Meus amor, bom dia pra vocês. Hoje eu não gravei vídeo, não comecei a gravar de manhã cedo as coisas não. Chamei uma vizinha pra comer aqui comigo. Aí eu fui lá na geladeira, nas compras minhas, peguei um pacotinho de asa e peguei dois bifinhos de carré e botei pra assar. Coisinha pouca. Dois bifinhos de carré e uma asinha. E um pacote de asinha. Já tá quase pronto. Já tá quase pronto o clube. Lá adianta eu fiz um arrozinho de um minuto e uma maionese com bastante cenoura, que eu postei até lá no stories do YouTube. É, botei... Na verdade, eu não tinha comprado batata, eu tava com uma batata e mais cenoura, né? Um pacote de mais ou menos uns dois quilos de cenoura que eu tinha comprado nas compras que eu mostrei pra vocês. Aí eu botei mais cenoura e uma batata que tinha, botei cebola roxa, azeite, maionese e pronto. E temperei lá. Aí eu queria mostrar pra vocês que gracinha. É pouquinho mesmo. Coisinha pouca mesmo. Coisinha pouca mesmo. Qualquer dia desse, eu vou fazer a... Eu vou fazer a... Como é que chama? Vou acender a churrasqueira pra vocês verem, tá? E a Dora e a Pretinha tá por aqui. Mas ela não é só muito cegueirada, assim, de comida esfomeada, assim, de trás de comida, não. Come ração boa, ela fica tranquila. Carrapato, nem os caras aqui apareciam ainda. Dia de domingo, já todo mundo em casa, ele vai pra casa dos outros também. Ele nunca vem só aqui, não. Eu tirei o ossinho, mas esse osso duro aqui, ó. Não dou nem no carrapato que ele engasga. Hum! Hum, bom! Carrapato, como é delícia, ó. Nunca fiz vídeo, assim, à vontade, comendo as coisas pra vocês verem, né? Hoje eu tô fazendo. Hum, quando fica agarrada essa carninha no osso, é a mais gostosa. Hum! Gente, o tempero que eu faço. Pra carne vir pra churrasqueira é o melhor. Eu tenho que temperar a carne. Fica muito bom. Fica salgado e fica muito temperado. Então, eu vou gravar. Mostrando, ou seja, a comidinha. Vamos fazer um pratinho pra vocês verem. Aqui, meus amor, é bem pouquinho mesmo que eu fiz, ó. É o pernil e a asinha só. Não tem carne de boi, não tem linguiça, não tem nada. E olha aqui. A maionese foi cenoura, né? Batata que tinha uma só. Então, botei mais cenoura, maionese, cebola roxa picadinha. E uma salsinha picadinha, tempero verde. Tá uma delícia essa salada. E o arrozinho de um minuto. Esse aqui é o meu almoço. Olha que prato lindo. Gostaram, meus amor? Olha só. Tá essa asinha ali, ó. Foi pouca mesmo. Um pacote de asinha de drumete. Asa mesmo, não é drumete não. Asinha. Um pacote de asa de frango. E dois bifes de carré. Bisteca de porco. Pra quem não conhece, assim, não sabe, não conhece como carré, bisteca de porco. Agora eu boto essa carminha aqui, onde tá mais quentinha aqui, ó. Vou comer sentada aqui na churrasqueira mesmo. Porque se eu deixar que for lá pra dentro, queima. E lá o carvão tem bastante. Foi um pacotinho pequeno, como tinha pouca carne. Eu vou pegar e depois eu apago pra aproveitar o carvão, né? Vou almoçar, mas tem outras coisas pra gente fazer hoje durante o dia. Eu fico por aqui com a comida e vou mostrar mais coisa nesse vídeo pra vocês. Chamou minha vizinha, ficou com vergonha de ser filmada. Eu vou comprar de comida, foi comer em casa. E eu vou aproveitar, vou arrumar. Arrumar vasilha aqui, não foi muita não. Gente, como o gás aqui em casa tá acabando, não sei como é que eu vou fazer isso. Não sei se eu mudo a instalação. Ai, eu não vou usar esse sabão aqui não. Não, não é esse que eu fiz não. O que eu fiz foi esse aqui. Esse aqui não, porque esse aqui eu já tinha. Foi um caseiro que eu tô... Um caseiro que eles falam que é de coco, mas não espuma direito. É esse aqui que eu fiz, ó. Gente, depois que eu fiz esse sabão, vocês vão ver aí. Eu coloquei mucado aqui. Ele fica meio pastoso no vidro. Antes de usar, você tem que sacudir. Você tem que sacudir ele. Mas é uma maravilha esse sabão. Tá? Essa espuma. Eu vou lavar esponja aqui primeiro. Eu espumei aqui tudo, mas é pra dar uma lavada na esponja. Aí eu vou lavar essa roça aqui, vocês vão me... Vocês saem comigo. Eu já limpei a pele. Ih, tem que tomar cuidado. O chaveiro da pia aqui bate muito a roça. Tem que tomar cuidado. Outra coisa que eu não gostei aqui. Sai água demais nessa torneira. Quando você tem uma torneira que sai água demais, é desperdício. A Dória e a Pretinha agora arrumou um lugar pra tomar conta da vida dos outros que passam na rua. Elas deitam aqui na frente do portão e ficam com a Pretinha debaixo do portão. Olhando quem passa na rua esses dias. A Pretinha tava aqui, né? Aí passou uma carroça com um cavalo. Daqui a pouco eu tô vendo. Eu não tinha visto a carroça. Ela que viu aí. Eu tava lá dentro. Tô vendo o Pretinha entrar assustada correndo, olhando assim, ó. Ainda fazia assim ainda. Ficou cá pra fora. Vim cá ver o que que era. Ela tava olhando por debaixo do portão e viu uma carroça passar. Então ela viu as patas do cavalo andar. Ela pegou, ficou assustada com a pata do cavalo e saiu correndo assustada pra lá. A Dória não é muito medrosa, não. Mas a Pretinha é medrosa. Mas é melhor ser medrosa. Pelo menos um pós. Um pós pra rua. De vez em quando é bom fazer um vídeo assim também. lavando vasilha, né? Pra vocês verem. Às vezes eu vejo umas pessoas fazendo vídeo. Ela faz vídeo. Ela mostra lavando vasilha. Muito bom. Assim como eu tô mostrando pra vocês aqui. Coisa simples que às vezes a pessoa gosta de ver a gente fazendo. E aí? Que lindo, meu pai. Abri. Abri demais. Não tem necessidade de você abrir demais. Agora eu tenho que jogar esse temperinho aqui fora. É um temperinho cheiroso demais, gente. O temperinho. Que eu fiz o frango, que eu fiz o frango, que eu botei o frango, que eu botei o carnaval. Olha que tempero bonito. Olha isso. Desovar. Terminando já aqui. Agora eu vou tomar meu banho pra me arrumar pra ir pra casa da Crícia já. Terminando aqui, ó. Tepa, pia. Eu joguei fora aquele tempero, gente. Mas, na verdade, eu não queria jogar fora. Se eu não tivesse... Se ele não tivesse ficado aqui em cima daqui, eu ia até aproveitar, botando uma vasilhinha, e congelar ele pra quando temperar uma outra carne, uma carne de coco, alguma coisa, usar o tempero. Mas aí, ó. Ele ficou aqui, ó. O detergente é muito bom. Ele não deixa nem cheiro, nem o cheiro de tempero, que às vezes costuma ficar no plástico. Cheiro de bacia. Não fica o cheiro de tempero. Nem isso, pica. Muito bom. Sem gordura nenhuma. Na primeira lavada. Agora, meus amor, peguei uma bacia lá dentro, que eu não sou boba nem nada. Colocar as toalhas de prato de molho. A toalha que sujou hoje. Foi esse giro, eu joguei fora. Tive que desavar. Tava muito rasgada. As toalhas, quando vai rasgando, aí eu vou e renovo. Aqui eu botei uma coisinha que eu vou ensinar a vocês aqui. Vocês devem já saber fazer, mas a gente é bom falar. Porque as donas de casa mais novinhas, às vezes, não sabem, a gente ensina. Meus amor, eu costumo botar toalha de prato. Acabou o almoço. Eu pego uma bacia mesmo de cozinha mesmo. E eu coloco de molho e já lavo sempre na pia. Eu não lavo toalha de prato na máquina. Eu lavo na pia, eu lavo na mão. Então, eu já boto um pouquinho de água aqui com água sanitária. Olha o que eu faço. Olha só. Aqui eu posso botar um pouco desse sabor líquido aqui que eu fiz. Que é uma maravilha. Espuma muito. Tira gordura também ele. Aí eu venho, vou tirar aqui. Eu já tirei o sujo da toalha de prato, o grosso. Eu já tirei. Aí eu venho, tiro o grosso. Esprevei com sabão. Esse aqui tá mais clarinho, eu boto por último. Eu boto sempre a mais encarcida primeiro. Eu tiro o grosso do sujo, esprego com sabão. Ó, tô sozinho ali, já tem um sabão, tá vendo? Que eu botei água sanitária aqui e água e água. Bota as toalhas de molho. Essa daqui também é o chá. Tirei o grosso. Bota aqui. Tem um trapinho aqui que eu nem joguei fora, que eu tô limpando o fogão com ele. É uma toalhinha de prato. Feinha. Mas ela é rasgadinha, eu gosto de limpar fogão com ela. Então, depois que eu fiz almoço, eu vou lá e vou limpar fogão. Vou limpar fia lá dentro, aqui, aqui fora. Toda com esse paninho aqui. Tá? Que essa toalha de prato aqui já rasgou. Joguei umas fora, até rasgou. Aí, ó. Tô terminando de botar a toalha. Olha a dica que eu vou dar. Se você tiver em casa, tampinha de panela, tampinha de pote de plástico, às vezes tá encardido. Você não sabe como tirar. Não sabe? Você pega igual esse ralo aqui, ó. O fundo de um ralo. Encardido, ó. Você já joga do ralinho mesmo, que eu ralei sabão nele, ó. Você bota aqui no fundo. Bota junto com as toalhas de prato de molho. Tá? Porque aí, quando você tirar a toalha de prato, as tampinhas, tampinhas de plástico, esses potinhos, que às vezes custa sair os furos, você bota tudo de molho na água sanitária que sai. E não precisa ficar o dia inteiro de molho, não, tá? O pano de prato ele ficou um tempo aí. Eu deixo no carro, eu não vejo o tempo, não. Mas não deixo o dia inteiro, não. Porque a água sanitária, ela tem um tempo determinado dela na água pra ela agir. Chega uma certa hora, ela já perde um pouco a ação dela. Então, eu deixo aqui de molho, eu esfreguei, eu deixo no carro e depois eu venho cá ver. Depois eu venho cá ver, o que tem de sair, com os 40 minutos, já sai. Não tem necessidade de você deixar de molho. A não ser quando você pega um plástico, uma capa. Vamos botar uma capa de chuva, tá mofada, tá tudo. Você bota num galão grandão, que eu já falei com vocês. Eu tenho vídeo antigo meu aí que ensina. Pra clarear os potes de plástico, você não precisa nem esfregar. Você bota naquele galão com água sanitária, no outro dia você tira tudo clarinho. Só você enxaguar, só você enxaguar, não você fica com seus potes de plástico tudo cheirosinho, limpinho. Então, quando é pano de cozinha, que é escuro, eu não gosto de pano de cozinha escuro também. Não gosto, nem com roupa de cama, nem com pano. Mas a gente tem, a gente ganha, a gente tem. Então, aqui eu pego, esfrego. É uma coisa que eu esfrego assim. Isso aqui, ó, tá até rasgadinho aqui, mas isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom quando você vai botar uma panela quente em cima do lugar, você dobra assim. Você coloca em cima, você vai amassar uma massa, você pode dobrar. Ele é escuro assim mesmo, mas não é que tá sujo, não. Ele é escuro mesmo o pano. A tampa dele é escura. Esse aqui já é um negócio que eu tenho que lavar e enxaguar. E tem aqui outro aqui com enxago também, que não pode ir na água sanitária, é a bolsinha. A bolsinha que eu ganhei do óleo concórdia. Ó, eu pego, quando eu vou comprar coisa pouca de manhã, como um pão, você vai ali só comprar uma batata, vai comprar um ingrediente pra incrementar em alguma receita, assim, você não tem um ingrediente. Você vai comprar pouca coisa? Eu levo essa bolsinha. Eu levo essa bolsinha, que agora o supermercado, você passa no caixa, você tem que levar a bolsa, porque você paga cada vez que você vai. De vez em quando é bom pagar, porque você usa até a bolsa pra lixo. Mas você tá pagando por toda a bolsa agora. Agora, quem paga as bolsas do supermercado somos nós. Então, é bom você levar a bolsa reciclar... Não vou falar errado, vou falar difícil, não, pra não falar errado. É bom você levar a bolsa de casa. Você pega e leva a bolsa de casa. Às vezes você quer falar bonito, acaba falando uma besteira. Então, é melhor você tentar e falar mais em português, mais claro. Você leva a bolsa de casa, você leva a sua bolsinha e compra as suas coisinhas e traz. Não é toda hora também que você tá afim de pagar a bolsa, não. Que dá pra ficar pagando bolsa toda hora, não. E é uma de bolsinha, gente. Que você usa, mas chega uma hora, você tem que lavar ela. Aí eu já tô aproveitando e já tô lavando ela. Então, tem três panos aqui que não vai ficar de molho na água sanitária. E esses ali já tá... Já posso falar com vocês que a maioria das manchas aqui já saiu, entendeu? Se eu quiser, daqui a pouquinho eu já posso enxaguar, já posso pendurar. Deixar só o que tá mais encardido sozinho ali. Eu posso fazer isso já. É muito rápido. Agora a chave fez com a minha pendura e pronto. Tá pronto aí o vídeo. Já não ficou um vídeo qualquer que eu já dei dica aí do meus amor, pras meninas, pras donas de casa mais jovens que ainda não sabem. Às vezes tem até ensinamento na internet, mas aí elas não vêem. Se não vêem, tiver vendo o canal Clarear, eu tô falando por aqui pra vocês, tá bom, meus amor? Um beijo, então. Agora eu vou terminar esses dois panos aqui. Já esse aqui mais verde. Vou pendurar esse aqui. Vou limpar o fudão, vou limpar a sapinha aqui também. E pronto. Aguarda aí o próximo vídeo. Daqui a pouco eu vou tomar banho que eu tô partindo. Beijo, meus amor! Tchau, tchau! Obrigado.